Iniciaremos agora a terceira aula aqui do curso de Excel básico da Escola Técnica Layout. Abrindo nosso arquivo básico lá na página 35 da apostila, a gente vai ter essa planilhazinha aqui já pronta, tá? A gente vai estar agora trabalhando, inserindo gráficos em nossa planilha. Então, para eu inserir um gráfico, primeiro eu tenho que selecionar os dados que eu desejo para aquele gráfico ser inserido. Então, eu vou selecionar aqui os seguintes valores, tá? Excluindo meus totais. E no momento que você faz um gráfico, inserindo seus totais, para você ver lá a classificação dos seus dados, vai ficar mais confuso, porque os valores menores não vão ficar tão em evidência. Vou vir aqui na opção Inserir. E em seguida eu vou selecionar aqui a seguinte opção, Colunas 2D. Note que aqui eu tenho várias opções de gráfico, tá? Então, eu vou vir aqui na opção de Colunas 2D. E até aqui, dentro das colunas, ele me mostra a opção relativa às colunas, Colunas 3D, Colunas 2D. Então, eu vou selecionar essa primeira opção aqui. Selecionando essa opção, a gente pode fazer o seguinte, pode arrastar nosso gráfico, pode aumentar a sua dimensão. Quando eu aumento, fica mais fácil discriminar os dados que ali estão inseridos. E aqui em cima, eu tenho as opções de Layout do meu gráfico. O que é isso? Só são formas diferentes de estar visualizando o mesmo gráfico. Então, eu gostei desse aqui, vou deixar ele ativado, tá? Aqui eu posso também estar alterando suas cores, tá? As cores padrão de visualização do meu gráfico. E aqui, super importante, é a opção de adicionar elementos do gráfico. Nas versões mais antigas aqui do Excel, ela não ficava posicionada aqui, ficava aqui em cima. Então, se você não estiver trabalhando nessa versão mais nova aqui do Excel, provavelmente você vai ter aqui em cima as opções de adicionar, de modificação de elementos. Um submenuzinho. Então, adicionar elementos. Eu posso trabalhar aqui com meus eixos, posso retirar e colocar títulos, horizontal, vertical. Nota que basta colocar o mouse em cima que ele mostra como é que vai estar ficando. Para fixar, basta só clicar, né? Colocando o mouse, você vai visualizando como você quer que fique inserido os seus dados. E aí, beleza. Fiz isso aqui, dei uma olhada, não gostei de nenhum, tá? Não quero trabalhar com nenhum daqueles. Eu tenho uma opção bem importante, que eu posso estar alterando linha por coluna. É essa aqui. Você clicou, ele vai trocar o que era linha, vira coluna, o que era coluna. Eu viro a linha dentro do seu gráfico, tá? Os dados que estão aqui vão para o lado e o que estão aqui vem para baixo. Então, notem aqui. É uma outra forma de visualização do seu gráfico. E aqui na opção alterar tipo do gráfico, eu posso estar trocando esse meu gráfico. Eu não quero mais coluna, quero uma opção de pizza. Eu venho aqui, escolho a pizza que eu quero. Dou OK. Ele vai estar lá mostrando. Então, eu troquei novamente, alterar linha por coluna. E aqui eu tenho, ó, como sempre, em todos os gráficos é a mesma coisa. As formatações de design do meu gráfico. Para estar demonstrando os valores da melhor forma possível para o seu cliente. Então, beleza. Agora eu quero fazer, sei lá, um gráfico só dos totais. Eu posso selecionar aqui, ó, receita janeiro. Despesa janeiro. Aperta CTRL. Os totais. E venho aqui agora, ó. Inserir um novo gráfico. Aí eu vou pegar um outro gráfico aqui de pizza. Ó, 2D também. Posso expandir esse meu gráfico aqui. E também está inserindo aqui uma outra formatação de layout. Beleza? Então, se eu quiser pegar dados aqui específicos da minha planilha, sem necessariamente selecionar tudo. Eu seleciono uma coisa. Aperto CTRL. Seleciono outro dado. Aperto CTRL. Seleciono outro dado. E vou montando o meu gráfico dessa forma. Não precisa selecionar tudo simultaneamente. Então, é necessário, tá? E você pode estar discriminando o que você vai estar querendo com a tecla CTRL. Passo isso aqui.